Bem-vindos ao canal Aqui Por Aí! O vídeo de hoje é um vídeo que eu estou devendo há um tempão para vocês e é sobre esse carinho aqui. Mas antes de eu falar sobre ele, acompanhem aí como foi a instalação dele. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Então como vocês viram, a gente primeiro teve que instalar o rack, já que o carro não vem com o rack de fábrica, para depois então encaixar o bagageiro. Esse bagageiro aqui é da marca Sport Hack e ele tem capacidade de 450 litros. Só para vocês fazerem aí uma comparação, o novo HB20S, nova geração da Hyundai, tem um porta-malas de 450 litros. Então cabe bastante coisa. O maior desafio aqui é fazer com que as coisas se encaixem por conta do formato, mas espaço tem bastante. E ele suporta até 50 quilos. Ele vem com uma fechadura dupla, além dos engates das laterais, para deixar ele bem fechadinho. Mas tem a fechadura dupla, então com duas chaves que acompanha. Eu vou abrir para vocês para mostrar. E a fixação dele é bem simples, não precisa de nenhum tipo de ferramenta para colocar. Essa aqui é a parte que fica por fora, o resto está tudo por dentro. Então aqui ele está aberto para vocês verem, tá? O resto, tudo a fixação é por dentro. Tem a... Vou ver se eu consigo mostrar então aqui para vocês, tá? Tem esse engate aqui todo por dentro, então deixa bem seguro, porque não tem como mexer por fora estando trancado. E ele acompanha também esses adesivos que cobrem os buracos que não foram utilizados na fixação. Para não entrar água. Só que ele não é impermeável, tá? Então se você pegar a estrada aí com o vento mais forte, com chuva, pode acabar entrando água. A gente já pegou bastante estrada, já pegamos chuva. E ainda não aconteceu de molhar nada ali dentro. Mas é importante não levar nada aqui dentro que não possa molhar. Porque pode acontecer. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz é em relação ao barulho. Mas ele por si só não faz barulho, tá gente? Ele é bem fixado aqui, ele não se mexe. Então ele não faz barulho nesse sentido. O único barulho que a gente escutou é dependendo da estrada, dependendo do vento, aquele assovio do vento. Mas também nada que chegasse a nos incomodar. O que sim a gente tem que cuidar bastante é a hora de estacionar. A gente fez aí uma medição aqui. E a altura do carro com o bagageiro ficou em 2,15. Então antes de entrar no supermercado, no shopping, a gente tem que cuidar a altura do lugar pra ver se é compatível. A gente até já passou um sufoco aí no Big, em São Paulo, porque dizia a altura na frente, era compatível. Mas lá dentro, algumas placas estavam abaixo da altura que eles informavam. E a gente teve que ter bastante cuidado pra não raspar. Então eu acho que o maior cuidado aí que tem que ter é na hora de estacionar. De resto, tudo perfeito. E por que a gente colocou então o bagageiro? Porque é por conta da pandemia, né? Viagens internacionais suspensas, a gente mudou um pouco aí o nosso estilo de vida. E a gente começou a viajar mais aqui no Brasil. E aí, claro, a gente leva a família inteira. Nós quatro, os nossos dois malamutes do Alasca, mais a nossa gata. E aí, quem acompanha aqui o canal, viu que nesse vídeo aqui, eu mostrei a adaptação que a gente fez no porta-malas pra levar os cachorros de forma mais segura e confortável. Mas com isso, a gente perdeu totalmente o porta-malas. Na nossa primeira viagem aqui no Brasil de carro, a gente levou as coisas dentro do carro, no meio dos meninos aqui no banco de trás. Mas ficou bem apertado e a gente pôde levar praticamente nada. Dessa vez, tá mais fácil, né? Que a gente tem aí o bagageiro e a gente trouxe dentro dele duas malas grandes da marca Montanheca, uma marca lá da Argentina, que cabe bastante coisa. E o legal é que a mala é impermeável, então ela serviu perfeita pra gente trazer aqui dentro. E a gente trouxe bastante coisa. Até mais do que precisava, como sempre. Mas a gente vai aprendendo. E é isso. Hoje faz 75 dias que a gente tá fora de casa. E aí, se você quiser acompanhar mais de perto por onde a gente anda, eu te convido a me seguir lá no Instagram, no arroba aqui por aí. E se inscrever também aqui no canal, ativar o sininho. E, claro, já deixar um gostei no vídeo de hoje. Obrigada pra quem acompanhou até aqui. E até o próximo. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho